Dizem que o mal do século é a depressão e por conta dela, muitas vezes as pessoas sentem vontade de tirar a própria vida. O assunto é muito importante e para falar sobre ele, que tantas vezes é silenciado, o programa Bem Viver do Poder Judiciário de Mato Grosso promove a palestra A Vontade de Ser Feliz. Nem sempre as situações difíceis ou dolorosas estão nos indicando que é a pior situação da nossa vida, o pior momento da nossa vida, muitas vezes é o momento de melhorar. A gente está sempre procurando novidades, trazendo algum recurso que possa melhorar a vida do servidor. O Poder Judiciário tem a sua obrigação não só com o seu público interno, seus servidores, mas também com aqueles colaboradores, aqueles que participam do Poder Judiciário. E nós estamos tendo o prazer mais uma vez de poder proporcionar isso aos nossos servidores através de palestras. O evento, que é uma das ações do Setembro Amarelo, ilustrou a importância de olhar para dentro de si, conversar com colegas, amigos, familiares e assim prevenir o suicídio. É de suma importância essa ação do Poder Judiciário para proporcionar mais qualidade de vida, palestras nesse sentido. É de suma importância essa ação do Poder Judiciário para proporcionar mais qualidade de vida, palestras nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.